Eu quero andar nas coxilhas sentindo as flechilhas das ervas no chão Ter os pés roseteados de plantas, ficar mais trigueiro com o sol de verão Fazer versos cantando as belezas dessa natureza sem par E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o mar É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o mar É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o mar É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o mar É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o mar É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é 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 o